E aí, nação celeste, bora que bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia pra mais um vídeo notícia. Sempre te atualizando sobre as últimas e principais informações do Maior de Minas. Bom, nação, vamos lá. Primeiramente, quero agradecer a vocês aí por mais uma meta alcançada, né? 56 mil inscritos. Muito obrigado pra quem confia no maior canal do Cruzeiro fora de Minas Gerais. Coisa que eu sempre falo com muito orgulho, não com prepotência. Então, muito obrigado a quem confia no trabalho, se inscreve. Vamos que vamos, essa é a capa de mais um vídeo notícia. Temos aí informação sobre interesse do Cruzeiro em camisa 10. Informação que vem lá do México. Samuel Venance já se pronunciou sobre isso, tá? Quero falar sobre o Dudu. A rapaziada, eu acho que é pouco o que tá acontecendo com o jogador que foi revelado pelo Cruzeiro lá. O que ele fez com a gente foi sacanagem. E a gente vai repercutir aqui a consequência da não vinda dele pro Cruzeiro, porque ainda tá gerando muita consequência isso, tá? Esse assunto do Cruzeiro no Palmeiras não acabou. E eu quero falar com vocês aqui, rapaziada, sobre um ex-Cruzeiro que tá numa trajetória muito bacana e a gente tem aqui que ressaltar, tem aqui que pontuar. Beleza? Cria nossa, dá pra dizer assim, eu posso falar isso, tá? E vai ter voos maiores nesse Brasil a partir dessa semana. Antes de mais nada, já peço aquele likezão, bora pra mais uma meta. Esse vídeo vai ter meta de 600 likes. Tô confiante, hein? Confio em vocês, bora bater essa meta aqui na Ação Celeste. Bora comentar, se inscrever e compartilhar o nosso conteúdo aí nos grupos de Face, Telegram, enfim. Manda lá nos grupos do WhatsApp, manda pra geral. Primeira coisa aqui na Ação a se destacar, bora trazer aqui com vocês a agenda da semana do Cruzeiro, né? Eu gosto de fazer isso aqui toda segunda-feira e hoje não vai ser diferente. Bom, temos aí duas partidas essa semana, tá? Eu até tava com dúvida se o Cruzeiro ia jogar no sábado, nesse final de semana ou não, porque até alguns dias atrás a agenda dos jogos até o dia 11 tava confirmada e a partida aí tava definida. Mas já há alguns dias também já saiu essa definição. Então, hoje treino às 11 horas da manhã, inclusive acontecendo no momento que eu tô gravando esse vídeo. Inclusive daqui a pouco tem a apresentação oficial do Matheus Henrique a partir das 13h30, né? No canal oficial do Cruzeiro. Amanhã a partida um pouquinho mais cedo, né? Às 10 da manhã, o treino, né? Um pouquinho mais cedo. Aí quarta-feira o Cruzeiro joga lá no Estádio Centenário contra o Grêmio. Partida às 18h30, tá? Um pouquinho mais cedo esse jogo. E o Cruzeiro viaja amanhã à tarde pro Sul. Quinta, chega em BH de madrugada e à tarde tem treino às 16h. Treino também à tarde no sábado às 16h. E aí recebe no sabadão, no mesmo horário, a equipe do Red Bull Bragantino. Tendência que o Mineirão estará lotado novamente, tá? E Domingão não tem treino, descanso programado para recuperação. Agora já tá na sua tela, nação, o assunto que está repercutindo muito mais e mais mesmo na imprensa mexicana. Porque trata-se, talvez, do principal jogador do América do México. E um jornalista que trabalha na Fox Sports lá do México traz a informação... Vamos até traduzir a página aqui, ó. Vocês vão ver que a página... A partir daqui... Aliás, ela já tá traduzida, né? É verdade. Então vamos ler a partir daqui, ó. É que a tradução nem sempre é tão fielmente, né? A forma que deveria ser. Então vamos ler do jeito que tá aqui. Eles querem desmarcar, desarmar as águias. No caso, o América do México, como é conhecido lá. A América recebe oferta de 7 milhões de dólares por Diego Valdez. Cruzeiro busca sua contratação. Tem um contexto aqui que talvez eu ache que é por excelente raciocínio esse interesse do Cruzeiro nesse jogador. Aí vamos lá, ó. O chileno é peça fundamental no esquema de André Jardini, brasileiro. Que tá lá e assim, ganhando título já faz muito tempo, tá? Umas duas temporadas que ele tá lá e empilhando título. Talvez o principal jogador brasileiro hoje fora do Brasil. O América começou a apertura 2024 da Liga MX com uma derrota após perder para o 2x1 para o San Luis. Porém, esta não seria a pior das notícias. Depois que a equipe do Coapa recebeu uma oferta suculenta por Diego Valdez. E vocês vêm a data aqui, tá? Foi publicado nessa madrugada, no dia 8 de julho de 2024. Segundo o Gustavo Mendonça, que é o jornalista da Fox Sports, o América já tem uma oferta por Valdez, de 7 milhões de dólares, do Cruzeiro do Brasil. Time onde joga o ex-jogador do Pumas, o Dineno. Abre aspas para o jornalista. Fiquei sabendo que o Cruzeiro do Brasil fez uma oferta pelo Valdez. Uma oferta que gira em torno de 7 milhões de dólares pelo América. Na época, se não me falha a memória, ele pagou 11, não sei hoje. Na época, o América pagou pelo jogador. Não sei se hoje, depois de 3, 4 anos jogando na América, seria melhor ele recuperar 7 ou não, explicou então o jornalista no programa Tabela Última Palavra. E tá aqui a postagem, então, ó, pra vocês verem no Twitter da própria Fox Sports. Aí ele, o brabo das notícias, o Samuel Venâncio, ele já falou sobre o assunto, tá? Ele cravou o seguinte nação celeste. Tá aqui, eu tô no perfil Conexão Sec, que repercutiu aí o assunto, tá? Atualização, porque essa notícia circulou muito na manhã dessa segunda nos grupos aí do Cruzeiro, principalmente no WhatsApp. Uma pessoa ligada ao jogador, né, ao Diego Valdez, de 30 anos, disse não reconhecer a oferta do Cruzeiro ao meio atacante. Então, aí a gente tem a informação do Samuel, que apurou, né, junto com o portal do Osme Dibre, e uma apuração lá de um jornalista que trabalha numa empresa puta conhecida que é a Fox Sports, no México. As partes envolvidas desmentem completamente. Inclusive, uma pessoa tratou essa especulação como piada. Provavelmente a fonte do Samuel no Cruzeiro, que deve ser, de repente, o próprio Alexandre Matos. E tá aí, então, a informação do Samuca. O que eu quero dizer pra vocês, nação? Será que o jornalista mexicano, ele acordou, é, lá, né, de ontem pra hoje e falou, ah, deixa eu tuitar uma mentira envolvendo o jogador do América do México? Eu acho que não. Será que o Samuel Venante se apurou errado? Também acho que não. O que eu acho que aconteceu, e vai continuar acontecendo nesse mês ainda, é que vai aparecer nomes que o Cruzeiro procurou nesse mercado. Ou vocês acham que os nomes, todos os nomes que o Cruzeiro procurou, de repente, chegou a conversar pra negociar mesmo, já foram, já apareceram? Duvido. Vocês vão se lembrar, talvez, né, alguns vão se lembrar, quem gosta de acompanhar o trabalho do Samuca, que, tipo, um mês depois que a janela do início do ano fechou, o Samuel Venante, ele trouxe um vídeo de dois, três nomes que o Cruzeiro havia procurado pra negociar. E chegou a negociar e acabaram vingando por motivos diferentes. Ou seja, o Samuel ficou sabendo, por acaso, desses nomes e fez um vídeo sobre. O Cruzeiro procurou muitos nomes que nós não conhecemos, e provavelmente o Valdez é um desses. E aí, por algum motivo ou outro, acabou não fechando, não andou o negócio, e vai, repito, nesse mês continuar aparecendo. E aí, vai ter, vai continuar tendo apurações pra saber se é a verdade ou não. O que o Cruzeiro já disse oficialmente, via Pedrinho, via Matos, é que fechou. A porteira não deve contratar mais ninguém. Todavia, contudo, porém, o que a gente destaca aqui pra vocês é que, na minha opinião, esses nomes, né, que a diretoria procurou antes de fechar essa porteira, vão continuar aparecendo uma hora ou outra. Pelo menos é a minha visão, tá, nação? Eu não acho que o jornalista, repito, que trabalha num portal tão conhecido, ele acordou querendo meter o louco, né, a respeito de uma possível negociação. Deixa a sua opinião aí, nação. Bora aqui pra nossa próxima notícia, essa vai ser curtinha. Pô, eu tô muito feliz, rapaziada. Martim Varini, lembra dele? Chegou a ser técnico, auxiliar técnico do Cruzeiro junto com o Pesolano? Atuou, em algumas vezes, sem o Pesolano, por conta de alguma suspensão do Uruguaio? Olha, Martim Varini é o novo técnico do Atlético Paranaense, nação. E é um cara que fez escola aqui, justamente, no Cruzeiro com o Pesolano, né? Toda a meritocracia, claro, né, o Pesolano. Mas depois que o Pesolano saiu do Cruzeiro, o Varini não ficou na comissão técnica do Pesolano. Foi pra voos maiores individuais lá, né, no Uruguai. Estava como técnico defensor, fazendo um bom trabalho. O Atlético Paranaense viu essa passagem dele com o Pesolano no Brasil, no Cruzeiro, lá no Defensor, e contratou toda a sorte do mundo para o Varini, que vai, então, assumir o comando técnico do Atlético Paranaense após a saída do Cuca. Muito bacana essa notícia. Eu, particularmente, torço pra que o Varini vá longe, cara. O cara que a gente acompanhou aqui no GG do Cruzeiro durante algum tempo, né? Mais de um ano, ou mais ou menos um ano. E, pô, sempre demonstrou aí uma competência muito legal nesse auxílio ao Pesolano. E, repito, já tem alguns jogos onde ele teve que dar tapa a cara pela ausência do Pesolano. E aí, nação, pra gente poder finalizar aqui agora o nosso vídeo, tem um assunto que eu quero tratar com vocês, que é o Dudu, tá? Vamos por partes aqui, vamos trazendo as notícias aos poucos pra vocês. Vamos lá, né? Primeiramente, quero repercutir aqui um vídeo que o Alain Gouveia, jornalista palmeirense, trouxe no seu perfil, que até o próprio Samuel também compartilhou e opinou o Samuel Venâncio, né? Abre aspas, o que o Dudu foi arrumar pra vida dele. O vídeo em questão, nação, deixa eu ampliar aqui, é esse. Onde o Dudu, nitidamente, como o próprio Alain Gouveia comenta, tá solitário, treinando após o jogo contra o Bahia, no Allianz Parque. Você vê um Dudu cabisbaixo, aparentemente chateado, desolado. A parte até dos companheiros ali, vai ter uma hora que ele tá sentado ali na bola, olhando a situação toda, eu acho que pensando realmente isso que o Samuel falou. O que que eu fui arrumar pra minha vida? E aí, ó, você vê essa cena aí, ó. Sentou ali, vai pensar na vida um pouco. Cara, realmente é uma situação muito bizarra essa que o Dudu arrumou pra carreira dele. E aí é o seguinte, nação. O Palmeiras e o Flamengo estão negociando uma possível transação, uma troca, né? Onde o Gabigol iria pro Palmeiras e o Dudu iria pro Flamengo. Só que parece que o Dudu não tá muito afim que isso aconteça, não. O Gabigol até toparia, né? Mas o Dudu não tá muito afim, não. Só que assim, rapaziada, a Leila Pereira, ela, nos bastidores, deixa muito claro que ela não quer que o Dudu permaneça no Palmeiras. Até hoje, a Leila, ela não aceitou a postura do Dudu, né? De se oferecer pra ir pro Cruzeiro, de chegar no Palmeiras e iniciar as negociações e depois dar pra trás. Então, assim, esse assunto do Dudu não ir para o Cruzeiro repercute ainda muito lá. E negativamente. Tá escanteado o Dudu, cada vez menos recebe a oportunidade. A última foi pra aquela goleada pro Fortaleza lá, 3x0. Ontem, ontem não, né? O jogo contra o Vasco com o Bahia foi. Ontem ou foi no sábado? Enfim, ele nem entrou em campo e aí depois fez o trabalho ali, né? Com os reservas, que ele foi um doce. E a gente vê essa cena aí, rapaziada. Cara, eu acho que é pouco, tá? Por toda a desonestidade, falta de palavra, certo ponto até de caráter, porque você faz todo um mal ver, expunha a diretoria do Cruzeiro, quase ali expunha o Alexandre Matos, né? Contra a própria do Cruzeiro, ou seja, foi mau caráter sim. Depois de tudo aquilo, você quer desistir do negócio e sair por cima? Eu acho que é pouco. Se acontecer situações dessas, eu vou continuar falando aqui no canal Cruzeiro Nostalgia, porque foi molecagem o que o Dudu fez. E eu repito, eu acho que é pouco. E toda a crise pra ele, no Palmeiras lá, eu espero só que piore. Beleza? E é isso, nação. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário. Sei que vai ter muita gente. Deixa o Dudu pra lá, rapaziada. Na primeira oportunidade que esse moleque teve pra dar pra trás e expor o Cruzeiro, ele fez. A gente não pode esquecer certas coisas, não. Repercutimos, chegou até aqui aquele likezão. Meta de 600 joinhas, eu conto com a sua ajuda. Fique com Deus, nação celeste. Até a próxima, eu fui. Tchau!